a próxima fase e para o Grêmio também a chance de ter ainda chances de avançar a próxima fase do Campeonato Brasileiro Sub-20 espero um bom jogo muito também pela condição do gramado pois vocês podem observar aí que ele está em excelentes condições para a prática do futebol e é isso que a gente sempre espera Marcelo de um Grêmio em São Paulo sempre um grande jogo duas equipes com uma história irretocável no futebol brasileiro, sul-americano e mundial com seus novos talentos sendo apresentados aqui na tela da CBF TV o time do Grêmio já está escalado o time do São Paulo também aí no gramado também já está a arbitragem que hoje é de Jonathan Pinheiro vai ser auxiliado por Gustavo Marinchier José Eduardo Causa é o árbitro assistente número 2 e o quarto árbitro é Maurício Coelho Silva Penha esses serão os homens de preto que estarão comandando o espetáculo no dia de hoje escalação do Grêmio então agora para você o time da casa o time treinado por César Lopes vai a campo com Adriel no 1 Iago é número 2 Gustavo Martins vem com a número 3 Gustavo Marins é número 4 Thiago Rosa em com a 6 Sarará é número 5 Vini Paulista é 7 Bitelo 8 Pedro Lucas número 10 Ricardinho é número 9 e Léo Fenga é o 11 ele que é o destaque do Grêmio artilheiro com 4 gols no lado do São Paulo que também já entra no gramado o goleiro é o Yang número 1 vem também Anilson 2 Facundo 3 Luizão 4 Vitor Hugo é 6 Marcos Vinícius 5 Antônio Falcão é 8 Pedrinho 10 Tales Costa 7 Paulinha número 11 e fechando com o Juan lá na frente com a número 9 técnico Orlando Silva Marcelo Salzano são duas equipes que vem para decidir o futuro na competição o São Paulo com algumas algumas ausências e o Grêmio vem buscando então esses três pontos para entrar na fase na linha dos classificados né exatamente nesse time do Grêmio que você escalou aí há pouco vale destacar o goleiro Adriel que é uma grande promessa aí das categorias de base do clube nós temos também no meio de campo o Pedro Lucas que é um atleta de muito futuro eu já ouvi de muitas pessoas aqui no Grêmio de que é um jogador que se bem lapidado vai ter muitas chances pelo técnico Renato Portaluppi aí no decorrer da próxima temporada principalmente e o Léo Fenga esse jogador aí que é muito novo ainda né não se destacou tanto ainda no Sub-20 só que na Sub-17 ele era um fenômeno ele era um jogador que se destacava muito perante aos demais então vamos ver como é que ele se comporta aqui nessa partida e nesse campeonato brasileiro Sub-20 já o São Paulo como você destacou aí tem alguns desfalques né o Senna lateral direito com desconforto muscular o Ellington lateral esquerdo e também o Galeano que é o atacante eles foram chamados aí pelo Fernando Diniz para ficar à disposição do elenco principal de São Paulo e até o tricolor paulista que vem bem no Brasileirão e na Copa do Brasil vai enfrentar o próprio Grêmio nos dias 23 e 30 de dezembro o Galeano que justamente é o artilheiro da equipe Sub-20 do São Paulo na temporada ele vem se destacando tanto que o Fernando Diniz chamou ele aí para o elenco principal do São Paulo Marcelo é o Facundo que é paraguaio Facundo não o Galeano que é paraguaio e tem oito gols na competição até agora o São Paulo disputou 14 jogos vem de um empate contra a Chapecoense na última quarta-feira em jogo realizado lá em Cotia e o Grêmio vem de uma derrota para o Goiás jogo realizado na Serrinha em Goiânia o Grêmio acabou derrotado pelo Goiás pelo placar de 3 a 2 os dois adversários últimos adversários das equipes a Chapecoense é a vice-lanterna e o São Paulo acabou tendo um resultado não tão bom ao empatar em 2 a 2 e o Grêmio ao perder para o Goiás viu o Goiás se aproximar o Goiás foi a 17 pontos então jogo de hoje para definir o futuro das duas equipes como já disse Marcelo Salzano você vai vir junto na transmissão da CBF TV vai deixar o seu recado e a gente vai ler ao longo da nossa transmissão Marcelo Salzano já está conferindo aí o pessoal que vem chegando junto na nossa transmissão e certamente você vai ter muita emoção para acompanhar nesse clássico de tricolores o tricolor gaúcho o Grêmio imortal contra o São Paulo o tricolor paulista dois times de larga história dois times com tricampeonato de libertadores o São Paulo com tricampeonato mundial o Grêmio campeão mundial em 83 então história não falta para ambas as camisas e certamente as bases sempre produzindo grandes nomes e você vai ver alguns deles daqui um pouquinho quando a bola rolar está lá já no meio do gramado o seu Jonathan Brankstein Pinheiro que vai ser o árbitro da partida duas equipes ainda tocando bola porque faltam alguns detalhes principalmente o horário o horário ainda não é o determinado para o início da partida Salzano é, os jogadores seguem batendo bola aí no gramado aqui do CTL Dourado que está muito bom agora ali os últimos detalhes o Jonathan Pinheiro já entregou a bola e o Grêmio vai dar a saída aqui no jogo contra o São Paulo Marcelo saída pertencente então à equipe do Grêmio está lá o Jonathan conferindo com os dois goleiros falando com o Yang do lado com o Adriel do outro confere no cronômetro nós vamos ter um minuto de silêncio também que vai ser respeitado aí em decorrência da pandemia que atinge o mundo ao Torezo o árbitro rola a bola vamos para os primeiros 45 minutos de emoção lá pelo lado direito já tem levantamento de bola chega cortando a marcação do São Paulo Vitor Hugo dá o toque pela linha de lado o Grêmio vem avançando pelo lado direito se apresenta para a cobrança por ali Iago já bota na frente procura pelo Léo Fenga devolve um pouquinho mais atrás para começar o time do Grêmio tentativa de toque lá na frente tinha jogador impedido veio bem a marcação do São Paulo para ficar com ela Luizão descarrega para o campo de ataque aqui no alto vence Gustavo Martins a bola volta tranquilamente para começar lá atrás goleiro Adriel sai bonito no drible perna esquerda já bota para o campo de ataque chega cortando mais uma vez por ali o Luizão é lateral que pertence à equipe do São Paulo são os primeiros movimentos de partida você acompanhando aqui na CBF TV deixando seu recado também junto ao bate-papo do Maicujo Igor vem para reposição de bola agora para a equipe do Grêmio volta na frente na direção do Léo Fenga bom toque vem o Grêmio pelo lado direito bola na frente para a corrida do Vini Paulista passou e arbitragem está parando o jogo dando toque de mão do Camisa 7 para reclamação reclamação aqui do pessoal do Grêmio porque o bandeira lá na frente não deu nada a bandeira na frente do Vini Paulista não deu nada mas o árbitro Jonathan Pinheiro complementou cobrança efetuada pelo São Paulo aqui no meio Biteno já bate na bola Pedro Lucas perde ela sobra mais uma vez para o São Paulo que vem pelo lado esquerdo na antecipação aparece de novo Iago devolve lá para o goleiro Andreal descarrega no alto briga por ela o Léo Fenga leva a melhor a Luizão começa aqui atrás novamente o time do São Paulo com Facundo Luizão complicado se livra da bola ela bate por último no atleta do Grêmio é novo lateral que pertence ao Tricolor Paulista 2 minutos e 15 de bola rolando primeiro tempo briga pela bola mais uma vez o São Paulo bola apertada aqui atrás para o goleiro Yang trabalha curto com Facundo vem pelo lado direito a Nilson já tenta o toque na frente bola forte mesmo assim vai sobrar vem na recomposição o Gustavo corta para o Grêmio domina Thiago Rosa bota para frente procurando de novo o Léo Fenga no alto leva a melhora defensiva com o Facundo 3 minutos de bola rolando primeiro tempo de partida você chegando na CBF TV briga pela bola o Thiago Rosa no campo de ataque chega cortando de novo a marcação é lateral que pertence mais uma vez à equipe do São Paulo São Paulo que é oitavo colocado 22 pontos na competição e o Grêmio que é décimo primeiro com 18 você vê né são quatro pontos apenas de diferença e o jogo define o futuro das duas equipes campeonato brasileiro que vai ter oito times classificados para a próxima fase então estar entre os oito primeiros é importante tanto para São Paulo quanto para Grêmio bola aqui para o Thiago Rosa passou bonito avançou vem o Grêmio pelo lado esquerdo da tentativa no Léo Fenga chegou cortando a marcação sobe de novo aqui para Antônio Falcão apertado o árbitro diz que está tudo certo vem Sarará perna esquerda botou lá para dentro chegou cortando a marcação no alto vem Léo Fenga de cabeça complementa Luizão para tirar para o São Paulo briga do Gustavo Martins falta no campo de ataque Marcelo Salzano primeiros movimentos de partida quatro minutos Bom ainda é um jogo muito estudado Marcelo e também muito truncado tanto por parte do Grêmio quanto do São Paulo o Grêmio ainda tenta tomar iniciativa mas encontra um sistema defensivo muito forte do São Paulo mas até o momento me agrada o jogo a movimentação das duas equipes vem para o campo de ataque de novo a equipe do Grêmio olha a boa bola do Ricardinho está a belinha bonita Ricardinho recebeu de volta pegou de perna direita pegou mal para a sorte dele bateu na bandeira e foi para a linha de fundo mas o Grêmio tem o primeiro movimento de ataque quando temos quase cinco minutos de bola rolando Marcelo Salzano é um chute muito ruim do Juan camisa nove do Grêmio tentava ali surpreender o Jung goleiro de São Paulo só que o chute foi muito ruim saiu quase na lateral mas o Grêmio como eu disse ele tenta tomar a iniciativa só que encontra um bom poder de marcação do sistema defensivo do São Paulo vem de novo Pedro Lucas corre atrás da bola acaba o campo para ele Pedro Lucas que é jovem jovem cria do Grêmio esteve disputando o campeonato brasileiro sub-17 e agora está reforçando o time sub-20 tem o São Paulo trabalhando no meio do gramado domina por ali o Pedrinho tentou o toque na frente chegou cortando a marcação com o Thiago Rosa balança tenta o toque na frente não chegou no Pedro Lucas apenas uma correção Marcelo foi o Ricardinho que chutou isso Ricardinho camisa nova chutou para fora esse é Luizão domina Vitor Hugo vai para o campo de ataque recebe lá na frente e volta de novo com o Luizão é campeonato brasileiro sub-20 2020 décima quinta rodada a Nilson toque na frente no campo de ataque procurando de novo Antônio Falcão boa tabela boa trama na direção do Pedrinho chegou a marcação de novo do Grêmio vem para roubar aqui o Antônio Falcão briga pela bola com o Thiago e o auxiliar está marcando reposição de bola para a equipe do São Paulo Gustavo Marinchir levantou um instrumento ali e marcou bola que pertence ao Tricolor Paulista a Nilson vem para fazer reposição balança na frente tenta o toque chegou cortando errado Pedro Lucas ela sobra mais uma vez para o Juan briga pela bola domina recua o jogo para Marcos Júnior boa inversão lá para trás para o Luizão pode até bater de longe tentou de perna esquerda sem direção alguma direto pela linha de fundo tiro de meta CBF TV trazendo o campeonato brasileiro sub-20 sete minutos de partida do placar é 0x0 aqui no CT Hélio Dourado você está com Marcelo Verkhausen e Marcelo Salsano a dupla de Marcelos junto com a dupla de Tricolores o Tricolor Carioca e o Tricolor Paulista no alto vence por ali Marcos Júnior se joga na bola o Pedrinho pediu falta não ganhou vem a bola para Ricardinho bota no chão por aqui o Sarará vem na recomposição de novo o time do São Paulo tem falta no meio do gramado confirmado pela arbitragem falta em cima do Tales Costa lá atrás já bota a bola em jogo de novo Facundo a Nilson pisa no meio do gramado tem Marcos Júnior Luizão lado esquerdo Vitor Hugo invade o campo de ataque trabalha curto com o Pedrinho devolve no Luizão agora vem lançamento aqui atrás tentando mais uma vez o Juan chegou na antecipação o Gustavo Martins lembrando que o Grêmio tem Gustavo Martins e Gustavo Marins aí é bom né Salzano é para confundir narrador é uma beleza porque é apenas um T que separa ali o sobrenome e o nome dos zagueiros do Grêmio mas o panorama viu o Marcelo não mudou muito o Grêmio tenta tomar iniciativa encontra um bom poder de marcação do São Paulo que aos poucos tenta especular nos contra-ataques só que o Grêmio no ataque ele deixa bastante a desejar ainda nesse começo de partida é chegando aqui já Adriano e falando tem muito Gustavo né tem muito Gustavo vai ter trabalho para o locutor é Martins e Marins e aqui tem lançamento na direção do Anilson bola muito comprida lateral mais uma vez para o Thiago Rosa botar em jogo no meio do gramado ele trabalha com Sarará botou no peitoral já tocou na frente chegou cortando a marcação do São Paulo quem está com a bola é Pedrinho corta a marcação ela sobra então aqui para Marcos Júnior arredonda a bola procurando mais uma vez Tales Costa pisa devolve para Marcos Júnior tem espaço pelo lado direito quem abre é a Nilson um pouco mais da frente Antônio Falcão tentativa de lançamento na frente vem na recomposição por ali o Gustavo Marins descarrega para o campo de ataque na direção do Ricardinho ganhou pode ser uma boa oportunidade do Grêmio agora a abertura pelo lado do Pedro Lucas na direção do Ricardinho vai botar para dentro da área chega a marcação do São Paulo para cortar ela volta aqui atrás já está recuperado por ali mais uma vez o Léo Fenga dominou vai para a linha de fundo tentando passar pela marcação perde a falta o Jonathan Pinheiro disse que nada houve mas vai ter um cartão amarelo vencido aí Salzano teve uma falta na sequência e o cartão amarelo é para o Marcos Júnior isso para o Marcos Júnior o volante do São Paulo o primeiro da partida era uma falta em que o Grêmio acabou levando vantagem e o Léo Fenga acabou saindo com bola e tudo para a linha de fundo um jogo que na parte técnica ele já começa a se enrolar de uma forma melhor depois de um início bastante estudado e de alguns erros de passes das duas equipes abertura aqui para o Nilson boa bola já invadiu a área botou para dentro cai na bola o Adriel bota pela linha de fundo ela bateu no Gustavo Marins quase quase trai o goleiro do Grêmio a melhor jogada do primeiro tempo foi aos 10 e 30 quase quase abre o placar e o Grêmio tem escanteio para o Tricolor Paulista cobrança efetuada vem para a bola Pedrinho dominou perna direita levantamento no segundo poste sai de soco por ali o goleiro Adriel ela vai sobrar do outro lado para Vitor Hugo já vai centrar de novo levantamento dentro da área corta a marcação do Grêmio é pressão Paulista nesse princípio de primeiro tempo as melhores chances criadas agora pelo Tricolor fica com a posse de bola de novo no campo de defesa vem para a bola aí Antônio Falcão tocou errado o Grêmio retoma a bola quem fica com ela é Thiago Rosa pisa toca no meio para Sarará o capitão gremista ajeita a bola mais atrás para começar com Gustavo Marins lançamento procurando de novo por aqui o camisa número 10 Pedro Lucas bola que vai pela linha de lado Pedro Lucas que tem três gols também é um destaque aí do time do Grêmio Salsami isso é um meia de qualidade tem muita técnica e também habilidade e sobre o Adriel que a pouco fez a defesa ali numa chegada perigosa do São Paulo aqui no Grêmio se espera ou se tem a expectativa de que ele seja um novo Darley Darley que foi um goleiro que marcou época aqui no Grêmio na década de 90 principalmente está na história dos grandes goleiros do Tricolor Gaúcho muitos títulos conquistados e se vê muitas semelhanças do Adriel com o Darley é goleiro grande grande envergadura e o Ricardo aqui o Ricardo atacante do Grêmio comentário já feito aqui pelo Prioto Prioto que está acompanhando a transmissão o Ricardinho aí do Grêmio era do São Paulo até há pouco tempo atrás era atacante do São Paulo e ele diz é uma grande perda para o Tricolor goleador e era sempre reserva no São Paulo procurou novos ares aqui no Sul vem de novo disputando a bola aí o Léo Fenga corta a marcação Tales Costa São Paulo vem para o campo de ataque com o Pedrinho apertado na marcação recua lá atrás para Vitor Hugo descarrega para o campo de ataque totalmente equivocado ganha lateral time do Grêmio já cobrou bem o Iago olha só o Grêmio chegando tentativa de abertura lá pelo lado direito vai ter cruzamento no segundo pau para o Léo Fenga dominou tocou para o Ricardinho pegou mal na bola aí não Ricardinho pegou de perna esquerda mal na bola ela subiu foi-se embora agora quem assustou foi o Grêmio três minutos depois a resposta rápida Marcelo Salzano o jogo está bom e quase quase teve um gol de um lado e um gol do outro isso e mais uma vez uma chance clara do Ricardinho ele está pecando na conclusão pois teve já duas boas chances para abrir o placar a favor do Grêmio só que na hora do chute deixou a desejar e o Grêmio perde duas chances aí importantes no início da partida 13 minutos de partida quase 14 o placar é fechado na cidade de Eldorado do Sul região metropolitana de Porto Alegre onde o Grêmio tem o seu centro de treinamentos onde a base gremista atua aqui teve tentativa de longe do Antônio Falcão pegou mal na bola direto pela linha de fundo tiro de meta para a equipe do Grêmio CBF TV trazendo as competições esportivas do Brasil vem o Grêmio para o campo de ataque com Léo Fenga boa abertura Bitello tem espaço balançou na frente da marcação botou na direção do Pedro Lucas chegou cortando a marcação a bola sobe fica com o Grêmio de novo recua atrás para o Sarará bateu forte ela explode no Tales Costa Grêmio esboça uma pressão Iago tocou errado retoma o time do São Paulo Antônio Falcão no lançamento lá pelo lado direito boa bola vem o time do São Paulo agora para assustar tem jogador puxando o árbitro agora deu a falta demorou um pouco ficou pedindo por algum tempo a falta não ganhou e no final o árbitro Jonathan Pinheiro acabou assinalando a falta que pertence ao time do São Paulo pode ser uma boa jogada na bola parada Salzano é o Iago estava armando o ataque do Grêmio acabou perdendo a bola e aí tomou tomou uma bronca aqui do técnico o César Lopes bastante irritado aí pelo fato de o Grêmio ter a posse de bola perder a bola no campo de ataque e aí originar o contra-ataque do São Paulo tem falta perigosa tem falta perigosa para o São Paulo são 15 minutos e 30 de bola rolando primeiro tempo de partida você na CBF TV conversa por ali o árbitro da partida agora sim autoriza vem o São Paulo levantamento de bola no segundo poste ela vai pela linha de fundo chegou inteiro nela Luizão está faltando caprichar de um lado a outro essa bola aí para o fundo da rede Luizão na bola cruzada chegou no segundo poste totalmente livre acabou errando o alvo e o São Paulo perde mais uma grande oportunidade essa aqui não dá para perder está usando essa aqui tem que botar para dentro é não tem que botar para dentro e vale destacar também a boa cobrança de falta do São Paulo mas a falha geral e gritante da defesa do Grêmio pois ninguém afastou ela passou por toda a extensão da área e o Luizão chegou livre se ele toca um pouquinho mais fraco ele faria o gol do São Paulo você que está junto com a gente na transmissão pode deixar o seu recado lá que a gente vai ler ao longo da partida valeu Léo Fenga dominando botou na frente olha o Grêmio chegando tem pedido de pênalti está marcado o pênalti em cima do Vini Paulista na chegada do Facundo acabou errando o tempo de bola e o pênalti está marcado é pênalti que favorece a equipe do Grêmio pode abrir o placar com 17 minutos Salzano um jogo movimentado lá e cá bom de assistir e é aquela velha máxima do futebol quem não faz leva o Luizão perdeu um gol feito para o São Paulo a poucos instantes no contra-ataque o Léo Fenga descolou um belo lançamento para o Vini Paulista que foi derrubado e o Jonathan Pinheiro não tinha outra alternativa a não ser marcar o pênalti tem pênalti para a equipe do Grêmio se apresenta ali para fazer a cobrança o Pedro Lucas camisa 10 já tem 3 gols no campeonato pode chegar para o quarto debaixo de baixo debaixo dos paus ali o Young goleirão da equipe do São Paulo tem larga envergadura prepare seu coração torcedor tricolor gaúcho vem para a bola Pedro Lucas vai ser autorizado pode ser aberto o placar aqui no CTL dourado autoriza o árbitro respira Pedro Lucas vem ele lentamente perna direita pode abraçar gol do Grêmio Pedro Lucas camisa número 10 na cobrança com estilo perna esquerda bola no canto goleiro do outro fundo do gol aos 18 minutos o Grêmio abre o placar na 15ª rodada 1 para o Grêmio 0 para o São Paulo Pedro Lucas no estilo Salzano uma cobrança com o Mano Figurino goleiro de um lado bola do outro muita categoria do Pedro Lucas na cobrança apenas deslocou o Jung que nada pode fazer um jogo agora que é aberto cheio de alternativas o Grêmio aproveita a chance e sai na frente com esse 1x0 o gol marcado pelo Pedro Lucas é aos 18 minutos o Pedro Lucas marcou o quarto dele na competição olha o São Paulo tentativa do empate boa bola vem a batida salva Gustavo Martins batida a parte de esquerda do Tales Costa se salva o Grêmio o Tales está de novo ali perna direita domina toca um pouquinho mais atrás é bom o jogo é movimentado pelo lado esquerdo vem Vitor Hugo o time do São Paulo buscando empate vai para cima do Iago deriva um pouquinho para o meio do gramado devolve no Tales Costa pelo lado direito aparece a Nilson pisou balançou foi para cima do Léo Fenga que chegou para dar de ladrão fica com ela e retoma para o time do Grêmio chegamos a 20 minutos grande jogo é a duelo de tricolores aqui na CBF TV e no Maicujo você deixando o seu recado 20 minutos é aquilo que você falou Salzano o time do São Paulo perdeu duas grandes oportunidades e o Grêmio num pênalti abre o placar vai vencendo pelo placar de 1x0 neste princípio de jogo e agora a gente vê uma dividida muito forte do Anilson em cima do Pedro Lucas que foi o autor do gol fica caído ali sentindo um dores no tornozelo direito e ao que tudo indica agora com esse gol o São Paulo vai se abrir um pouco mais até porque a derrota não é um bom resultado pelo menos no resultado parcial e isso pode ser bom para o Grêmio e explorar ainda mais os contra-ataques e as costas dos volantes aí do São Paulo especialmente o Marcos Júnior e também o Tales Costa é lembrando que o Grêmio com essa vitória parcial vai subindo a 21 pontos vai encostando no Palmeiras vai deixando para trás o Internacional que também está em campo jogando contra o Cruzeiro neste momento tem falta no meio do gramado para a equipe do São Paulo conversa lá o Jonathan manda voltar a cobrança e agora Marcos Júnior já bate nela Facundo domina todos os times do São Paulo no campo de ataque a Nilson vai tentar centrar perna à direita bota para dentro da área chega cortando Gustavo Marins ela sobra de novo aqui na entrada da área a Nilson curtinho mais uma vez com Antônio Falcão perdeu a bola vem para o campo de ataque o time do Grêmio com o Bitello passou ia passar mas não conseguiu e a falta está marcada pode inclusive pintar um cartão ficou só na conversa ficou só na conversa por enquanto o Jonathan Pinheiro com camisa 8 do São Paulo só usando é mas se eu fosse o árbitro agora está aplicando o cartão amarelo no Antônio Falcão um carrinho perigoso lateral atingindo ali o Bitello para o Bitello que estava arrancando para o contra-ataque ali do Grêmio tanto é que ele fica caído sendo atendido nesse momento pelo departamento médico do Grêmio e um cartão muito bem aplicado aí no volante do São Paulo embora o Antônio Falcão reclame teve reclamação também do Banco do São Paulo mas a pegada foi forte foi forte está aí se recuperando já o Bitello capitão gremista está tudo certo com ele bola em jogo domina mais uma vez aqui no campo de defesa Gustavo Marins lá atrás quem está com ela o goleiro Adriel perna direita campo de ataque na busca do Vini Paulista no alto a disputa leva melhor o defensor do São Paulo ela sobra para o Sarará limpa o lance lança a bola essa aqui vem com força e vai atrás dela bem o Léo Fenga dominou balançou tem passando do lado para ali o Thiago Rosa cruzamento para dentro da área corta a marcação ela sobrou para o Sarará perna direita explode de novo na defesa um alto briga pela defesa do Grêmio leva o melhor atacante paulista e a arbitragem está dando falta falta e agora tem pedido de cartão tem pedido de cartão para cima do Jonathan Pinheiro porque a arbitragem a arbitragem não a a comissão técnica do São Paulo achou que teria uma oportunidade de contra-ataque e por isso está pintando o cartão amarelo ali para o integrante do banco da equipe paulista Salzano é e até o São Paulo vai ter que ter um cuidado maior especialmente com o Pedro Lucas e o Léo Fenga pois aí surgem todas as oportunidades de gol do time do Grêmio então o São Paulo ali através do seu sistema defensivo vai ter que tomar um cuidado com esses dois jogadores porque até agora são os destaques aí do time do Grêmio que vai vencendo por 1x0 lançamento aqui para o lado direito para o Anilson chega cortando a marcação com o Thiago Rosa tem mais uma vez lateral para o tricolor paulista bem próximo da bandeira do escanteio joga curta por ali o Anilson recebeu de volta deu de bico para dentro da área não tem ninguém do São Paulo corta a defesa do Grêmio volta na recomposição de novo aqui o Marcos Júnior tentou o toque na frente recebeu de novo o Vitor Hugo chegou cortando a marcação vem na direção de novo do Léo Fenga de cabeça dominou tentou a abertura na frente olha o time do Grêmio indo de novo para o campo de ataque Ricardinho balançou tentou botar para dentro da área chega cortando a marcação a segunda bola sobra para o São Paulo no peitoral domina por aqui o Pedrinho perdeu time do Grêmio vem para o campo de ataque pelo lado direito com o Iago balançou tocou na frente de novo procurando o autor do gol Pedro Lucas risa na bola foge da marcação abriu boa bola para o Sarará pouquinho do lado para o Bitelo olha o time do Grêmio chegando vem para cortar o Facundo Ricardinho briga pela bola toca atrás Tiago Rosa time do Grêmio mantém a posse de bola no campo de ataque procurando mais uma situação de gol erra o passe mais uma vez do time de São Paulo o Bitelo rouba olha a bola para o Pedro Lucas abriu lado direito Grêmio chegando lançamento para dentro da área ela sobra para o Ricardinho puxou perna direita pegou mal na bola briga por ela abre de novo na frente Bitelo foi para cima da marcação balançou invadiu a área corte bonito de perna esquerda vai para dentro da área chega para ficar com a marcação do São Paulo descarrega o Facundo recupera de novo o Grêmio vem Salsano o Ricardinho o camisa 9 do Grêmio é um atleta que se movimenta bastante no campo só que ele tem um problema que precisa ser corrigido que é o da conclusão e mais uma vez ele tem um pouco de dificuldade nesse fundamento aí e precisa aprimorar abriu boa bola para o Nilson linha de fundo cruzamento lá no segundo poste chegou pegando mal na bola mais uma vez por ali o time de São Paulo está faltando aquele detalhe né Salsano aquele detalhe de botar a bola para a rede é a finalização está faltando capricho aí do lado de São Paulo e aqui vem mais uma vez o time do Grêmio Léo Fenga na velocidade tem aberto do lado o Pedro Lucas preferiu carregar agora sim Pedro Lucas dominou perna esquerda batida cai na bola o goleiro já tinha impedimento marcado pela arbitragem vai ter aquele aquela parada para hidratação duas equipes vão conversar também com os dois técnicos e eu vou aproveitar para ouvir Marcelo Salsano 26 minutos de um bom primeiro tempo um excelente primeiro tempo chances de gol de ambos os lados eu cantei a pedra há pouco sobre uma situação do jogo o que está acontecendo mais uma vez no último contra-ataque que o Grêmio puxou aqui no gramado do CTL Dourado o Léo Fenga sempre ele puxando ali esta situação para o time do Grêmio e passando para o Pedro Lucas então esses dois jogadores aí o Orlando Ribeiro técnico de São Paulo vai ter que ter muito vai ter que orientar bastante ali o sistema defensivo do São Paulo pois esses atletas eles estão desequilibrando a favor do time do Grêmio no São Paulo dá para destacar por exemplo a Nilson que faz um bom jogo é sempre um atleta agudo aqui pela ponta direita sempre causando muita dificuldade no Thiago Rosa o lateral esquerdo do tricolor e pelo menos os nossos telespectadores estão assistindo até o momento uma ótima partida e correspondendo aqui as expectativas do comentarista é isso aí Marcelo Salzano craque do comentário no dia de hoje o craque da palavra e você vai fazendo como o Arthur o Biguá Tricolor também comigo aqui o pessoal do Grêmio você vai deixando seu recado o pessoal de São Paulo está participando um pouco vamos lá então deixe seu recado no bate-papo aqui do Maicujo e a gente vai estar lendo ao longo da partida por enquanto o placar é 1 para o Grêmio 0 para a equipe do São Paulo gol marcado aos 18 minutos do primeiro tempo pelo Pedro Lucas que agora tem quatro gols na competição gol marcado de pênalti pênalti cometido aí pelo Facundo em cima do Vini Paulista lançamento de bola dentro da área e o árbitro Jonathan Pinheiro marcou o pênalti que foi convertido pelo Pedro Lucas e por enquanto vai dando a vitória para a equipe Gaúcha você vê uma conversa do árbitro com o Luizão está conversando lá batendo aquele papo para deixar tudo certo tudo acertado o árbitro tem que ter isso também tem que conversar bastante se entender com os atletas dentro do gramado bola em jogo de novo sai o São Paulo no seu campo de defesa com o Facundo tenta o toque na frente vem a marcação do Gustavo em cima do Paulinho pediu falta não ganhou de novo Paulinho na disputa e agora a arbitragem está marcando a falta aqui no lado direito em cima do Antônio Falcão uma falta vencida e que vai ter reposição do Anilson Facundo domina Luizão volta de novo para Facundo aqui pelo lado direito ele vai descarregar para o campo de ataque sai do gol tranquilamente o goleiro Adriel faz firme defesa ali é dele não tem para ninguém o São Paulo na próxima quinta-feira tem um compromisso daqueles que é uma pena que não pode ter torcedor São Paulo vai enfrentar o Corinthians lá em Cotia e o São Paulo viu Marcelo ele sente muito a falta do Galeano que é o atacante de 20 anos o goleador da equipe na temporada 18 gols 5 na Copa São Paulo 8 no Campeonato Brasileiro e também 5 na Copa do Brasil o Galeano que está à disposição aí do técnico Fernando Diniz no elenco principal de São Paulo que vem muito bem no Brasileirão e é semifinalista da Copa do Brasil inclusive vai jogar com o Grêmio nos dias 23 e 30 de dezembro exatamente jogo jogo de número 1 aqui na Arena do Grêmio em Porto Alegre bem próximo aqui de Eldorado e o jogo número 2 a semifinal lá no Morumbi no dia 30 vamos chegar no final do ano com bola rolando infelizmente devido aí a pandemia né e a outra semifinal da Copa do Brasil pra você que não sabe é América Mineiro e Palmeiras primeiro jogo no Allianz Parque o segundo no Independência olha o Grêmio tentando chegar no campo de ataque aqui tá marcando toque de mão do Bitelo e tem reposição de bola pro time paulista 31 minutos dessa primeira etapa você no Maicujo e também na CBF TV demora aí o Facundo descarrega pro campo de ataque lá pelo alto São Paulo também com uma dificuldade de armação aqui no meio de campo depois o Salsano vai falar sobre isso Vini Paulista briga pela bola 2 na marcação tentou passar segue o baile diz o árbitro Jonathan Pinheiro domina aqui atrás mais uma vez Luizão no meio do gramado quem aparece é Facundo sempre tentando a saída forçada vem a marcação pra roubar com Thiago Rosa erro passe na sequência Vitrugo devolve pro campo de ataque bota no chão pra caprichar Tales Costa devolve pra Facundo que já trabalha no meio do gramado com Marcos Júnior vai tentar o lançamento lá na frente pra corrida mais uma vez do Juan briga com a marcação chegou bem por ali pra cortar o Gustavo Martins teve um enrosco um pouquinho mais pesado levou a melhor o zagueiro do Grêmio a Nilson pra trás recebe de novo o Facundo time do São Paulo trabalhando a bola buscando empate o placar por enquanto é do Grêmio 1 a 0 aqui no CTL Dourado erra de novo o Grêmio devolve pro campo de ataque o Sarará São Paulo forçando muito o lançamento Salzano pouca jogada de meio de campo aquela jogada mais pensada a gente vê o Tales aqui isolado pedindo bola mas ela não chega nele é o Tales Costa e o Pedrinho estão sofrendo um pouco na criação de jogadas do time do São Paulo isso faz com que o Paulinho e o Jean fiquem muito isolados na frente então precisa ter uma aproximação maior aí entre os setores do time do São Paulo para voltar a criar chances de gol contra o Grêmio domina Bitello lançamento forte nem foi na bola por aqui o Léo Fenga ficou mais pra defesa da equipe São Palina quem tá comigo aqui ó Agnaldo José Agnaldo José aí dizendo que o Sarará é muito bom que nos anos 50 tinha um jogador com esse nome Sarará jogou no Grêmio e depois foi pro São Paulo tá aí já tem história o nome falta ter história o Sarará camisa 5 do Grêmio tá tentando o seu futuro aqui com o Tricolor Gaúcho boa jogada do São Paulo no meio do gramado vem pra roubar mais uma vez por aqui o Bitelo avança pro campo de ataque o time do Grêmio dá uma cadenciada um pouquinho melhor e começa com Tiago Rosa tocou errado voltou pra ele tentou o balãozinho rouba a marcação do São Paulo tem falta do Thiago na sequência em cima do Tales Costa marcado pela arbitragem é reposição de bola no campo de defesa pro time paulista 1x0 ao placar 30 e 4 minutos de bola rolando eu falava do São Paulo que tem um confronto um clássico contra o Corinthians Corinthians que é líder né Corinthians é líder com 28 pontos divide a liderança com Fluminense e Atlético Mineiro e o Grêmio próximo compromisso é contra o Palmeiras e olha só né o Palmeiras tem 21 pontos o Grêmio também não tem jogo fácil na competição Salzano após a parada técnica ali para hidratação me parece que agora o jogo é um pouco mais cadenciado até pelo fato de que nós temos agora aqui em Eldorado do Sul 32 graus e realmente a gente aqui na cabine está sofrendo também com o calor imagina os jogadores olha lá olha o Nilson foi para a linha de fundo bola não tinha saído ganhou escanteio não mas completando viu Marcelo realmente é um calor muito forte e me parece agora que os jogadores tanto de Grêmio quanto de São Paulo eles estão um pouco dosando as energias aí para o segundo tempo pois de fato é uma lua daquelas aqui na grande Porto Alegre é lá vem Pedrinho Pedrinho autorizado perna direita levantamento no alto de cabeça ela vai pela linha de fundo chegou bem o Luizão torneou de cabeça ela bateu lá na junção da trave com o suporte da rede assustou o torcedor do Grêmio e tirou o da garganta do torcedor da equipe do São Paulo Salzano boa chegada é o Facundo um belo cabeceio a bola acabou batendo no travessão o Adriel já era no lance e mais uma vez o ataque do São Paulo acaba levando vantagem sobre o sistema defensivo do Grêmio o que é uma preocupação também para o técnico César Lopes que vai precisar orientar melhor ali a defesa no intervalo é o time do São Paulo tentando ir para o campo de ataque lá pelo lado esquerdo chegou cortando a marcação novamente do Iago botando pela linha de lado é lateral já cobrado pelo time paulista tem reclamação e orientação do técnico do São Paulo pedindo para o Pedrinho vir um pouquinho mais para dentro ele está muito próximo da beirada esse é o comentário do técnico Orlando Ribeiro pedindo para dar uma mudada de posicionamento o atacante do São Paulo Marcos Júnior curtinho com Thales Costa recebe de novo Antônio Falcão levanta dentro da área na direção do Thales Costa bola muito alta ainda conseguiu dar o toque de cabeça mas não conseguiu botar ela na feição para tentar o arremate esse com a bola goleiro Adriel 37 minutos estamos chegando nos últimos minutos deste primeiro tempo por enquanto o Grêmio vence por 1 a 0 gol marcado pelo Pedro Lucas esse que está com a bola abertura lá pelo lado direito para a velocidade do Vini Paulista tem o Iago passando preferiu carregar puxou para a perna bater de perna direita subiu demais ela foi direto pela linha de fundo tiro de meta reposição mais uma vez para o Jung mas chegou o Grêmio batendo bem de fora da área e Salzano vou ser repetitivo mais uma vez o técnico do São Paulo o Orlando Ribeiro ele precisa fazer com que especialmente o Marcos Júnior e também o Thales Costa eles encostem tanto no Léo Fenga quanto no Pedro Lucas pois esses atletas eles estão sempre livres e com isso sempre criam jogadas de perigo contra o São Paulo então o Orlando Ribeiro vai ter que rever esse posicionamento aí bem na marcação de novo o Gustavo Martins para cortar para o time do Grêmio abertura aqui do São Paulo de novo com a retomada de bola quem aparece Antônio Falcão dominou perna esquerda botou para dentro da área corta de novo o Gustavo Martins sobra aqui para o Falcão briga pela bola acaba se complicando é bola que se perde pela linha de lado reposição para o time do Grêmio pessoal está me pedindo aqui Salzano das obras que estão acontecendo no CT o CT está em obras o time do Grêmio montando essa estrutura aqui os gramados estão em perfeita ordem como dá para ver o gramado onde está sendo disputada a partida é um gramado que em poucos lugares a gente encontra um gramado dessa qualidade principalmente quando a gente fala de centro de treinamentos aqui um pouquinho você fala porque aqui tem chance do Ricardinho pode ser agora o gramado aqui do CT Hélio Dourado ele é de nível de campeonato brasileiro de Série A ele realmente chama muito a atenção tanto é que Grêmio Ipiranga pelo campeonato gaúcho foi disputado aqui e inclusive o campo rendeu muitos elogios olha o levantamento saiu o Adriano fez firme defesa lá em cima o campo inclusive rendeu muitos elogios do técnico Renato Portalupe e a gente vê agora aqui os reservas do Grêmio indo para o trabalho de aquecimento é o Grêmio que tem mais substitutos do que o São Paulo São Paulo trouxe foram sete jogadores para ficar no banco o Grêmio tem onze olha o lançamento lá na frente para o Pedrinho toque atrás para o Tales pisou na bola tentou o toque na frente chegou cortando errado por ali o Sarará no alto ganha o Gustavo Marins briga por ela o Bitelo sobra de novo para o São Paulo abertura aqui para o lado direito não foi no capricho para o Anilson recupera o time do Grêmio que vem de novo para a velocidade Léo Fenga foi para cima da marcação toma a falta cartão amarelo não vai pintar nesse lance porque já tem o Antônio Falcão tem que se segurar aí porque no segundo tempo se ele fizer uma dessas pode inclusive ter que ir para o chuveiro e desfalcar sua equipe está aí o Léo Fenga no solo vai receber o atendimento do médico do Grêmio 40 minutos deste primeiro tempo por enquanto o placar é de 1 para o Grêmio 0 para a equipe do São Paulo Campeonato Brasileiro Sub-20 que é disputado por 20 equipes elas se enfrentam em turno único nós estamos na 15ª rodada e depois ainda tem mais 4 jogos como eu disse o Grêmio joga contra o Palmeiras lá em Guarulhos no próximo dia 2 quarta-feira depois tem o Cruzeiro aqui no Hélio Dourado vai para Salvador enfrentar o Vitória no dia 12 e encerra a sua participação nessa primeira fase contra o Esporte Clube do Recife aqui também no Hélio Dourado já o São Paulo além do Clássico contra o Corinthians pega o Ceará fora o Atlético Mineiro em casa e o Vasco fora esses são os desafios para somar pontos o pessoal tem que somar pontos ficar entre os 8 primeiros para chegar na fase de mata-mata quando aí aí é outro campeonato né Salzano mata-mata é outro campeonato busca de pontos é um tipo de competição olha aqui o Ricardinho sai do gol goleiro Jung a bola sobra de novo para o Sarará dominou tentou a abertura totalmente errado é isso que eu falava né Salzano o jogo de somar pontos é um tipo de campeonato depois quando vem o mata-mata é outra competição exatamente e no mata-mata é proibido errar até porque é jogo único então por isso toda atenção possível nessas partidas e o resultado parcial é muito bom para o Grêmio né que encosta ali no oitavo colocado que é justamente o São Paulo que tem 22 pontos na tabela então portanto é uma competição bastante disputada e o jogo até agora ele começou muito bom e agora caiu um pouco até de desempenho e de intensidade justamente pelo calor muito forte que faz aqui em Eldorado do Sul 42 minutos o árbitro já indicou para o quarto o árbitro quantos minutos teríamos de acréscimo daqui um pouquinho vai subir a placa para você visualizar aqui na CBF TV bota de novo para o campo de ataque Gustavo Marins bola totalmente errada o Vini Paulista ainda foi nela mas não teve nem chance de domínio reposição de bola aparece por ali Vitor Hugo botou na frente mais uma vez buscando o Pedrinho Pedrinho tem pressa já bota a bola na direção do Paulinho para tentar desguarnecer a defesa do Grêmio veio bem no corpo ali para cortar mais uma vez o Gustavo Marins no alto devolve o Luizão bola sobra para o Sarará limpa o lance fez o giro apareceu para roubar o Juan ela volta de novo para o Bitelo boa abertura aqui pelo lado esquerdo onde é que acontecem as jogadas mais perigosas do Grêmio Léo Fenga dominou balançou pedalou foi para a linha de fundo ficou sem espaço fechou bem a porta para ali o Tales agora sim Léo Fenga de novo foi para o drible balançou Tales em cima dele está sem espaço algum tentou o toque chegou bem para cortar a marcação mais uma vez do São Paulo ganha lateral o Grêmio na briga de bola do Pedro Lucas Tiago Rosa Bitelo trabalha curtinho recebe na frente tem o Fenga tentou o toque lá na frente não se entendeu não se entendeu o ataque do Grêmio ficou tranquilo para o Young Ricardinho e o Vini também não se entenderam nessa bola aqui e aquilo que o Salsano falou 44 minutos deste primeiro tempo os dois times já dando uma dosada porque o segundo tempo deve baixar um pouquinho a temperatura muito mormaço aqui próximo a capital Gaúcha e esse calor faz todo o efeito junto aos atletas lançamento na direção do Anilson se pegar é boa mas não conseguiu a bola correu demais linha de fundo tiro de meta para o goleiro Adriel fazer a reposição acho que não vai dar para o camisa 11 o Léo Fenga agora ele desaba no gramado e ao que tudo indica vem aí troca no time do Grêmio o que é muito ruim para o tricolor gaúcho nesse momento da partida pois ele e também o Pedro Lucas mas especialmente o Léo Fenga agora ele se levanta mas ele vai no sacrifício 100% ele não está então agora a gente tem que observar bem como é que vai reagir aí porque a pancada ao que parece no tornozelo foi muito forte em cima do camisa 11 do Grêmio é vai tentar levar até o vestiário para tentar evitar de fazer uma substituição né no vestiário faz aquele tratamento vai ter 15 minutos para deixar tudo certo e voltar no segundo tempo olha a bola do Pedro Lucas lançamento na frente chegou o Vini Paulista levou para a linha de fundo já tinha saído segunda arbitragem já bota a bola em jogo o Yang o fato é que o Léo Fenga ele não aguenta mais ele realmente está extremamente descontado então daqui a pouco o Cesar Lopes ele vai ter que fazer uma troca porque agora ele apenas faz número no campo lançamento lá pelo lado direito na direção do Vitor Hugo dominou tentou o toque na frente esticou bem a perna corte providencial do Iago Vitor Hugo já faz a cobrança de novo para trabalhar com o Pedrinho time do São Paulo tentando alguma coisa nesses últimos instantes bola com o Pedrinho dominou abriu do lado vem o Falcão engatilhou pela linha de fundo perna esquerda no capricho quase quase que São Paulo busca um empate aos 46 minutos essa aqui foi para assustar de novo Salzano é um chute perigoso do Antônio Falcão ele recebeu completamente livre na entrada da área só que na conclusão ela não foi das melhores mas o Adriel apenas observou e o São Paulo que tenta aí esboçar uma reação e é um primeiro tempo que já vai se encaminhando ao final de uma vitória justa do Grêmio nós tivemos ali muitas chances de gol de ambos os lados até o gol de pênalti marcado pelo Pedro Lucas mas após o gol o Grêmio controla bem a partida e a vitória parcial é justa até esse presente momento Marcelo é você vê aí a alteração sendo feita pelo César Lopes né pra terminar esse primeiro tempo tá indo lá no comando do ataque o Léo Fenga e o Ricardinho cai aqui pela esquerda ele tá em terasso né enquanto o Léo Fenga tá descontado pra esse final de primeiro tempo 47 minutos nós vamos até 49 teve falta do Ricardinho a verdade quem veio aqui pra esquerda foi o Camisa 7 Vini Paulista Ricardinho tá lá do lado direito e quem vem pro campo de ataque é o Tales Costa dominou carregou pro campo de ataque tá lá pelo lado esquerdo balançou já invadiu a área tocou atrás pro Pedrinho vai tentar botar pra dentro da área cruzamento no segundo pau chegou tranquilo lá em cima goleiro Adriano com essa envergadura toda não tem pra ninguém essa aí é dele sempre 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 já liga com espaço na direção do Ricardinho toca no meio do gramado para Pedro Lucas o time do Grêmio tentando assustar ainda nesse final de primeiro tempo faltando um minuto pra terminar o tempo acrescido pelo árbitro Jonathan Pinheiro o Grêmio vem pelo lado direito tentativa de toque na posição do Léo Fenga boa bola pro Ricardinho passa pelo goleiro abraça a fazer pode abraçar gool do Grêmio Ricardinho camisa número nove aos quarenta e oito do primeiro tempo já nos acréscimos amplia a vantagem do tricolor gaúcho e que assistência do Léo Fenga mesmo descontado só tocou na bola deixou camisa nove livre na frente do Jung driblou o goleiro botou pro fundo da rede e o Grêmio faz dois a zero vai encaminhando uma excelente vitória vai botando o Grêmio ainda na busca de uma vaga na próxima fase dois para o Grêmio zero para o São Paulo e Ricardinho faz a festa do tricolor gaúcho Salsano e a vida que já estava complicada para o São Paulo fica ainda mais né após esse bel gol aí do Grêmio o segundo na partida do Léo Fenga mesmo descontado como você disse aí um passe espetacular aí o Ricardinho que já havia perdido algumas chances durante o primeiro tempo dessa vez era só driblar o goleiro e correr pro abraço Grêmio dois a zero e a vitória parcial é justa neste final de primeiro tempo Marcelo termina o primeiro tempo apita o árbitro Jonathan Pinheiro e no fechamento o Grêmio conseguiu o segundo gol gol marcado pelo Ricardinho Ricardinho aos 48 e o placar foi aberto pelo Pedro Lucas aos 18 cobrando o pênalti o Grêmio vai pro intervalo vencendo pelo placar de 2 a 0 Grêmio subindo na classificação indo a 21 pontos encostando no Palmeiras São Paulo vai permanecendo com 22 você está na CBF TV Maicujo deixando seus recados a gente vai acompanhando aqui pegando os recadinhos de todo mundo o Grêmio e o Garra estão conversando aqui e o Grêmio diz o seguinte se Ricardinho é ruim quem é bom o ruim fez gol o Ricardinho fez um gol mas também tem que tirar o chapéu para o passe do Léo Fenga assistência de quem está machucado quem foi lá para o campo de ataque lá na frente só para escorar e botar a bola na cara do gol para o Ricardinho que teve classe passou pelo goleiro botou para o fundo do gol e ampliou a vantagem para o time do Grêmio você vai deixando seu recado a Gabriela também está chegando aqui a Rosângela o Prioto eu já falei antes a Luiz Leine também conosco você vai deixando seu recado lá vai ali no bate-papo vai deixando a sua mensagem e a gente vai lendo ao longo do segundo tempo porque agora eu vou deixar para ele Marcelo Salzano que viu esse primeiro tempo onde tivemos grandes oportunidades no princípio da partida tanto o time do do Grêmio quanto do São Paulo perdendo gols em boas chances o placar se abriu num pênalti e agora no finalzinho então o Ricardinho fazendo o segundo gol da equipe tricolor gaúcha Bom Marcelo essa vitória parcial de 2 a 0 para o Grêmio no primeiro tempo é um placar absolutamente justo até o primeiro gol marcado pelo Pedro Lucas aos 17 do primeiro tempo a gente tinha uma partida bastante aberta com chances de gol de ambos os lados mas a partir do gol marcado pelo Pedro Lucas de pênalti ele que é um dos destaques da partida o Grêmio começou a tomar conta das ações durante o restante da primeira etapa depois até baixou um pouco o ritmo até pelo forte calor que faz aqui na cidade de Eldorado do Sul e aí num descuido bem no finalzinho aqui do primeiro tempo o Léo Fenga com uma belíssima assistência colocou o Ricardinho na cara do gol e aí ele acabou ampliando o marcador para 2 a 0 para o Grêmio o Grêmio agora que pode no segundo tempo não deitar muito na vantagem administrar mas também não recuar tanto para não chamar o São Paulo para o seu campo de defesa agora o técnico Orlando Ribeiro do Tricolor Paulista ele vai ter muita coisa para conversar aí com seus jogadores especialmente porque o Pedrinho e também o Tales Costa não gostei da participação deles na partida muito apagados também méritos do sistema de marcação do meio campo gremista composto pelo Sarará e também pelo Bitelo mas o Grêmio principalmente aí também fez por merecer esse placar parcial e com isso o Paulinho e o Juan que são atacantes perigosos aí do time do São Paulo claro que o Galeano é titular e ele por ser o artilheiro da equipe ele faz uma falta tremenda aí ao time ao clube lá do Morumbi mas o Grêmio ele está muito bem encaminhado na partida e o São Paulo precisa melhorar muito para pelo menos sequer pensar em um empate que é na condição atual da partida muito difícil Marcelo esse é Marcelo Salzano a dupla de Marcelos com você aqui na Maicujo CBF CBF TV a gente vai dar uma descansada no nosso gogó tomar aquela aguinha milagrosa para deixar tudo certinho e assim que as duas equipes voltarem programado a gente vem com o segundo tempo de por enquanto Grêmio 2 zero para a equipe do São Paulo CBF TV e Maicujo trazendo o futebol brasileiro para você e aí Legenda Adriana Zanotto 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 E é o Vitinho Legenda Adriana Zanotto 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 E esses critérios Legenda Adriana Zanotto 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 Jonathan Jonathan Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto